Destaque hoje da cidade de São Gabriel da Palha foram as visitas do projeto Alegria de Viver as Escolas. Brincadeiras, músicas e palestras, muita diversão marcam o mês da criança em São Gabriel da Palha com o projeto Alegria de Viver, promovido pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil. O movimento conta com aproximadamente 70 pessoas voluntárias que visitam em torno de mil crianças de escolas da cidade. Foi selecionada algumas escolas, como a Escola do Bairro Boa Vista, Maria Celeste, a Escola do Bem Viver, Copesg, e sexta-feira pela manhã nós vamos na APAI. O projeto tem como objetivo de levar Jesus para as crianças, alegria, um dia diferente, proporcionar a elas um dia diferente, um dia de alegria, de muita amizade, de amor aos próximos, uns aos outros. E com isso nós fazemos, nós cantamos louvando a Jesus, nós contamos uma história, nós temos um tema e este ano é Jesus, o amigo das crianças. Então assim, tudo o que nós fazemos é relacionado a este tema. As crianças interagem e aprendem com as atividades trazidas pelos voluntários. Ficam muito felizes com a chegada do projeto, mas não é somente isso. O aprendizado que eles recebem fica para a vida toda, como diz Emanuel Valuzzi, de 10 anos. Eu acho muito legal, porque influencia as crianças que não conhecem Jesus a conhecerem ele, ficarem, em vez de fazer as coisas erradas, fazer as coisas certas, para que quando ele voltar, elas irem para o céu com ele. E o pastor está ensinando muitas coisas boas para as crianças, igual as crianças que são deficientes, não desistirem, porque as pessoas ficam fazendo bullying, mas elas têm de seguir em frente, não desistir do seu caminho, da sua caminhada, que elas sejam muito felizes. Quando as pessoas estão tristes, aí o pastor vem aqui e fala sobre Jesus, eles ficam mais alegres. É muito bom, quando ele vem aqui, que as pessoas aprendem, começam a ler a Bíblia. Tem gente que não conhece Jesus, aí começam a ler a Bíblia e começam a aprender, como a história de Paulo, de José, de Jonas, e é muito bonito. O projeto Alegria de Viver é realizado pelos voluntários da Igreja Luterana. E hoje eles estiveram aqui na Escola Maria Celeste, trazendo mensagem de Cristo e cidadania aos alunos. Apesar da chuva, o dia foi bem agitado e feliz por aqui. Um dia diferente, gostoso, para professores, alunos e também para todos nós que trabalhamos. O objetivo é trazer a essas crianças, talvez aquilo que elas não recebem no dia a dia. Um pouco de amor, um pouco de carinho, estar mais perto delas. Junto a isso, nós fazemos uma atividade, que é uma atividade de EVA, onde nós mostramos que Jesus, ele morreu na cruz e ressuscitou, por amor, a cada um de nós. Aqui, de forma especial, o pastor Alçamar. Também entregamos aos nossos professores uma lembrancinha do projeto, que tem um objetivo, onde também se conta, através das cores, o plano da salvação de Deus. E toda criança, hoje também, vai sair daqui com uma squeeze, uma lembrancinha, um presentinho, para elas nunca mais esquecerem desse trabalho que é feito. Nós, enquanto escola, nós estamos muito felizes em ter sido selecionados para participar desse projeto. O que a gente percebe é que, além de brincar, de se divertir, as crianças também conhecem o nosso amigo Jesus. Professores, toda a equipe, nós ficamos muito agradecidos em participar desse projeto. Porque a gente sabe que é de grande importância e as crianças estão se divertindo para valer. O grupo vai se despedindo, mas a alegria fica no sorriso e no olhar de todos. E falando em alegria, o palhaço Paçoca já tira de letra. Eu sou um palhaço que cheguei aqui triste porque eu não tinha amigos. Mas eu, nessa escola, com esse projeto maravilhoso, conheci um grande amigo, que é Jesus, e também vim apresentar esse amigo para essas crianças maravilhosas.